Porcão! Já pessoal, a gente tem 5 noites pra poder sobreviver E vamos ver quanto tempo a gente consegue, beleza? Tem alguns animatronics aqui do lado, mano, meio assustadores Mas eu tô achando muito massa, velho Então vamos lá, pessoal, noite 1 Vamos entrar aqui na noite 1 Chegamos aqui, pessoal, temos aqui um mapa, velho, pra gente poder sobreviver Olha que legal, a gente tem aqui algumas funções que a gente pode usar A primeira delas, uma lâmpada, outra lâmpada e outra lâmpada também O que acontece, pessoal? Quando a gente vê um animatronic, a gente pode acender isso aqui e fechar a porta Pra ele não passar Basicamente, essa é a função que a gente tem nessa primeira noite Ali no nosso inventário, pessoal, a gente tem alguns números que são as câmeras aqui do restaurante Olha só que legal Vamos ver, pessoal, dar uma olhada pra ver se a gente acha algum animatronic aqui Por enquanto, nada, olha só, velho Tem ali algumas fotos, beleza Câmera 4 Por enquanto, não tem nada aqui, galera Beleza, ó Tão... Ah! Apareceu! Ai, meu Deus do céu É o porcão Na verdade, isso aí não é um porcão, não É uma ovelha, velho Tá, tem uma ovelha, então, na câmera 4, pessoal Bora pra câmera 5 Um palhaço, velho Caraca! Tá, palhação Calma, mano, ó Beleza, tem um palhaço E a ovelha na câmera 4 Câmera 4 e 5 estão congestionadas, pessoal Beleza Câmera 6 Vamos ver Ah, tem dois ali no palco Beleza, ó, pessoal Tá, então eles estão nas três últimas... Sumiu! Ai, ué, cadê? Peraí Tá, aqui, será? Não Aqui não E aqui? Não Tá, tá, tranquilo, pessoal Por enquanto, tá de boa Nossa, mano, a gente tem que sobreviver Vamos devagar, pessoal Deixa eu olhar aqui de novo Tá, não estão aqui Beleza Bora olhar as câmeras de novo A 2 não tem nada A 3 também não A 4 ali, pessoal Ela voltou pra 4 Tá, ela voltou pra 4 Parece que ela só deu um rolezinho ali E voltou Meu Deus, tá, calma aí Ó, tá aqui na câmera 5 Beleza E ele tá aqui de novo Beleza, pessoal Tamo tranquilo Galera, ó Calma aí, mano Vamos devagar Vamos olhar as câmeras com calma, galera E vamos ver se a gente consegue derrotar esses animatronics E passar da primeira noite aqui Beleza? Ó, é o seguinte, mano Deixa eu dar uma olhada aqui de novo Lamp Ai Run of Powder O que aconteceu? E agora? Passei? Passei! Caraca, mano Não, não Primeira noite, galera Passada Beleza, mano Somos um bom segurança Isso eu sei Vamos, então, pessoal Pra noite 2, velho E vamos ver se a gente consegue sobreviver Desses animatronics Bora Noite 2, pessoal Deixa eu ligar já aqui As lâmpadas Pra ver se a gente enxerga alguma coisa, né Eu imagino, pessoal Que na noite 2 Tenha muito mais animatronics do que o comum Então, bora dar uma olhada aqui nas câmeras, ó Câmera 1, pessoal Por enquanto não tem nada Câmera 3 Tá aqui meio que o local de festas Não tem nada Beleza, ó Tem uns quadros ali Mas eles não mexem Beleza Já tem alguns aqui na câmera 4 Meu Deus do céu Calma Câmera 4 tem 2 E tem um cara novo ali Pelo amor de Deus Câmera 5 também Tem o palhaço ali Ai, mano Esse palhação de novo, velho Nossa Pessoal, a maioria tá na câmera 4 Opa, câmera 2 Ele tá bem aqui na nossa cara, velho Meu Deus, calma E agora? O que eu faço? Pera, ele tá aqui do lado? Deixa eu ver Lâmpada Tá, por enquanto tá de tranquilo Ai, ele fechou a porta Não foi, eu fechei Tá, pessoal Por enquanto não tem nada Aqui nas câmeras, velho E nem aqui Onde a gente tá Beleza, vamos dar uma olhada Ele ainda tá na câmera 2 Sai daqui, velho Assim ou não? Tá, câmera 3 Não tem nada Beleza Câmera 4 Nada Ai Ah, não Eu perdi Como que eu perdi, velho? Eu perdi ele de vista, será? Ah, tá de brincadeira, velho Vamos tentar de novo aqui, pessoal A noite 2 Chegamos Eita, tô na câmera já Beleza, pessoal Vamos dar uma olhada aqui, mano Provavelmente ele deve vir por uma dessas portas aqui Só que eu não consegui ver nenhum deles ainda na porta, galera Então vamos ficar bem atentos aqui A todas as câmeras, galera Pra gente poder controlar eles, ó Todas estão aqui, pessoal No palco Tranquilo Tem um aqui que é o palhaço, galera Que ele tá aqui nessa parte, na warehouse Deixa eu ver aqui Nada por enquanto na câmera 1 Tá, beleza Lâmpada Nada Seguinte, galera Vamos ver aqui, ó Tá, nada Ó, começaram a se movimentar Tá, a ovelhinha e o boizinho Se eu ficar olhando pra eles, galera Será que dá alguma coisa, mano? Não sei Então calma Ó, sumiu Tá Ai, calma, galera Calma, calma Fechar 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 Galera, fechei todas as portas Não, 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 não Ai, não Vou morrer, vou morrer Ai, caramba, galera Não vai dar certo Não vai dar certo Eles tão aqui do lado Ai, o que que eu faço? O que que eu faço, velho? O que que eu faço? Não tem como, não tem como Ai, meu Deus Pera, 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 pera Vamos devagar, vamos devagar Ai, ai Calma Pera Não aconteceu nada Tá, tamo de boa por enquanto, galera Nice, 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 mano Vamos devagar Parece que eles não tão aqui, pessoal Ó, tô olhando as câmeras aqui, ó Ah Tridente Ah Beleza, galera Vamos tentar de novo Porque eu entendi algumas coisas, galera Aqui tem um mapa do restaurante inteiro E é o seguinte A gente tá aqui, pessoal Na security room Que é a página 1 aqui, né No caso, o 1zinho que a gente tá agora O 2, pessoal É a porta da esquerda O 3, a da direita E o 4, pessoal É essa porta aqui do meio Então, pessoal A gente vai olhar as câmeras aqui, pessoal E quando tiver na porta 2, 4 e 3 A gente tem que fechar, mano Então vamos dar uma olhada 3, 4, tá Ó lá, ó A porta 4 Qual que é a 4? A 4 é do meio Fechamos Tem 2 na porta 4, galera Meu Deus, tá Fechamos já a porta 4 Ah, tá Por enquanto tá tranquilo Beleza Ó, a porta 4 tem 2 animatronics, galera Olha Ele tá na porta 2 A porta 2 é a porta da esquerda Fechei, fechei Beleza, fechei a porta 2 Beleza, galera Tem 1 na porta 2 1 na porta 3 Ai Saiu da porta Foi pra porta 3 Calma Fechar aqui Boa E agora vamos abrir aqui a porta 4 Que não tem ninguém Beleza Tamo jogando bem, galera Eu aprendi mais ou menos como é que joga Tá, ele tá na porta 2 Tá na porta 3 Ó, a porta 5 tá o palhaço Beleza A porta 6 aí do cara tá lá Tá tranquilo, ó Fica aí, hein Ó, tá Porta 4 não tem ninguém Porta 3 Porta 2 Porta 4 Deixa eu ver Ih, ué, cadê? Ai Ué Ah, velho Como assim eu tava jogando mó bem? Novamente aqui, pessoal Em Five Night at Mine Bom esse nome, hein Seguinte, galera Ó, vamos lá, mano Vamos tentar agora parar esses animatronics Eu só não tô entendendo como que eles tão chegando aqui Sendo que eu tô fechando todas as portas, velho Caramba Primeiro que eu tenho que parar, pessoal É essa ovelha Essa ovelha E também aquele animatronic ali do canto, velho Vamos ver se a gente consegue parar eles agora Ó, ele saiu Ele tá na porta Deixa eu ver Ele tá na porta 4, galera Que é essa porta aqui do meio, ó Ó, tá Ele não tá ali por enquanto Eu vou fechar aqui, então A porta 4 Fechei a porta 4 Agora não tem como ele entrar, velho Ó, tá os dois Ali na porta 4 Parece que eles tão fazendo mais ou menos, galera A mesma rota, beleza? Então vamos ver se a gente consegue, pessoal Para eles Ele veio aqui pra porta 2, ó Calma aí Deixa eu ligar a luz aqui Não tem ninguém, tá? Eu vou fechar Fechei aqui a porta 2 Boa Porta 2 E porta 4 aqui Eu tenho que, acho que Ó, ele veio Pra porta 3 Então calma, ó Eu vou, então, abrir a porta 4 E fechar a porta 3 Boa Não, não Ah, não, velho Ele chegou Não, por favor Não, ele vai matar de novo Para, por favor Amigão Ovelhinha Por favor, ovelhinha Ah, não tem como Mano, por... Ah Credo Galera, agora eu vim pra ganhar, pessoal De verdade mesmo Eu não aceito esses animatronics, velho Vierem de graça pra cima de mim, mano Não consigo andar aqui na câmera, mano O que eu tenho que fazer, pessoal É tentar parar eles, ó Calma, deixa eu ver Eles tão aqui, ó Na câmera 4 Mas eles não tão aparecendo Será que eles tem que aparecer ali Pra eu poder fechar a porta? Eu acho que é isso, ó Tá, eles tão ali na câmera 4 Beleza Tá Vamos ficar esperto então, galera É o seguinte Eu vou acompanhar eles Em vez de eu fechar a porta Provavelmente eu devo estar gastando Toda a minha energia, ó Tá na câmera 4 E na câmera 2, galera Beleza Vamos ficar olhando ele aqui Acho que ele não consegue me ver ainda Por enquanto Ó, tá na câmera 3 Câmera 3 e 2 Vamos dar uma olhada, lamp Nada aqui Nada aqui Beleza Tá, tão aqui, pessoal Tão aqui do meu lado, mano Calma, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, fechou Boa Nossa, galera Nice Ai, calma Eu tenho que abrir essa porta Não Ai, acabou a luz de novo, velho Não, por favor, por favor Não, 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 não Ai, mano Eu tava jogando mó bem, velho Eu consegui derrotar um deles Ai, eu perdi, eu perdi Ah, não, galera Eu tava indo mó bem Tá, galera Mas, ó, o que eu percebi, mano Eu já peguei mais ou menos A manha do jogo, velho Agora o negócio, mano É tentar ganhar isso aqui, velho Cadê o susto? Susto Cadê você? Susto Alô? Ué, tá demorando pra vir essa ovelha, velho Eu passei? Ah, entendi Beleza Bom, galera Mas é basicamente Se você gostou do vídeo, galera Deixa o seu like aí pra ajudar Se querem mais vídeos aqui Do mapa de Five Nights Férias, galera Deixa o seu like Então é isso, galera Fiquem com Deus É nóis E tchau 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 Tchau